E aí pessoal, tudo bem? Alec Júnior, canal Música Sem Limites. Vamos aqui para mais uma videoaula atendendo aqui ao pedido do Lucas Anderson. Ele pediu a canção Oceanos com a Ana Nóbrega. Obrigado Lucas pela sua participação e se você que está me assistindo aí também tem uma sugestão para a gente gravar aqui nas próximas aulas, pode deixar aqui nos comentários, ok? Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva para acompanhar as próximas aulas e novidades que vem chegando aí e não se esquece também de deixar aquele like, tá? Deixa o gostei já nesse vídeo aqui, ok? E não se esquece de ativar o sininho de notificações também para você receber aí o aviso sempre que a gente colocar vídeo novo aqui no canal, ok? A página do Música Sem Limites também, o link está aqui na descrição, curte lá a página no Facebook. E eu quero também dizer para você aí que eu tenho aí para indicar para você o curso do meu amigo William Silva. Se você quer aprofundar mais aí no teclado, pode estar dando uma conferida lá no curso do William Silva que está aqui o link, o primeiro link na descrição desse vídeo, ok? Sem mais demoras, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Bom, então vamos lá pessoal, vamos começar aqui pelos acordes. É uma música bem simples, tá? É bem tranquilo de ser tocada, principalmente a parte do piano, tá? O piano fica mais a marcaçãozinha ali no fundinho e tal. Não tem muito detalhe, não tem muita coisa, tá? É só mais uma basezinha segurando ali, ok? Ele coloca um pad junto, tá? Coloca o piano e um somzinho de pad, tá? Esse somzinho aí do pad que fica aí, se você tem essa função no seu teclado de colocar, adicionar mais um pad aí junto com o piano, você pode estar colocando aí que vai ficar mais original, ok? Então vamos lá, vamos para os acordes. A gente vai estar utilizando aqui o acorde de Si menor, tá? Também o acorde de Si maior, vamos estar utilizando também o acorde de Lá maior, também o acorde de Ré maior, E vamos estar utilizando também o acorde de Mi menor E também o acorde de Lá com baixo em Dó sustenido, se você não sabe fazer, tá? É você fazer o acorde de Lá aqui na mão direita e o Dó sustenido aqui na mão esquerda, ok? Ó, Lá com baixo em Dó sustenido, beleza? E também, por último aqui, vamos estar utilizando também lá na frente, no finalzinho da música, o Si com sétima, tá? Se bem que se você quiser também, você pode estar utilizando ele no lugar do Si menor, tá? Ao invés de você usar só o Si menor, você pode estar usando o Si menor com sétima, tá? Ok? Então são esses os acordes, vamos lá para o início, para a introdução da música, O piano, como eu disse, fica só ali na marcaçãozinha e tal, Deixando o pé de suar um pouco, ok? Então vamos lá, começando pela introdução. Segue essa sequência aqui, ó. Então é bem tranquilo. Tranquilo, né? É só seguir essa sequência, ok? O Lá com baixo em Dó sustenido que a gente fez aqui, você viu aí que é somente um acordezinho de passagem aí, tá? Só para fazer um detalhe, ok? Só para fazer a ponte aqui para chegar no acorde de Ré, tá bom? Então segue essa sequência duas vezes, essa introdução e já entra aí na música, seguindo a mesma sequência, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Então até aqui, só mais essa sequência, tá? Quando chegar aqui na parte Confiarei, ele vai repetir novamente o som, ok? E já vai entrar naquela outra parte. Então vamos lá. Confiarei, ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei. Confiarei, pois eu sou o teu e tu és meu. Ok? Então nesse finalzinho aqui, ele faz mais uma vez a passagem do Lá com baixo do acenelo, só que agora ele cai no Si menor, tá? Para fazer aquela parte de interlúdio no meio aí, tá? Então vamos lá. Então no finalzinho aqui. E aí, então ele faz essa sequência aqui. Eu fiz aqui umas batidas assim, mas o piano fica mais tranquilinho, tá? Ele fica mais assim, ó. Durante toda a música é assim, tá? Ok? Mas se você quiser fazer assim como eu fiz aqui, tá? Fazendo aqui um pouquinho mais de... Seguindo mais aí um pouco da linha do baixo, né? O que o baixo faz aí nessa parte, beleza? Aí vai entrar aqui já na outra parte, tá? Que é a mesma coisa. Segue lá. Vamos lá. É novamente. E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou o teu Amém. 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 Vai dar uma pausa Legal? E aí já entra já naquela outra parte. Vou te mostrar aqui que tem algumas diferenças Nessa sequência que ela repete várias vezes, tá? Eu não vou repetir muitas vezes não, pra não ficar muito longo o vídeo Porque ela repete várias vezes a mesma parte, ok? A letra é a mesma, muda somente Algumas coisinhas ali na sequência, tá? Então a primeira sequência É bem simples Finalizou aqui Ela vai entrar nessa parte E aí já entra já na sequência Senhor em tua presença E aí vai repetir novamente, tá? Agora eu vou te mostrar a diferença que dá Você vai sentir aí quando você for tocar Ouvir a música original Quando ela vai fazer essa alteraçãozinha aqui, tá? É bem simples É bem pouquinho a alteração Mas já é bem notório aí, tá? Então vamos lá Então finalizou essa sequência simples aí, tá? Que era si menor, sol, ré e lá Ele vai entrar nessa outra Começando não pelo si, mas pelo sol Ok? Então vamos lá A segunda vai começar aqui, ó Ria-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais forte Que já estive Minha fé será mais firme Senhor em tua presença Aí agora vai fazer uma com si com sétima Ria-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais forte Que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Ria-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que em tudo em ti confie Leva-me mais forte Que já estive Minha fé será mais firme E o Senhor em tua presença Então percebeu aí Que já nessa segunda alteração Que ela faz aí A gente já não usa mais aqui Só o Lá, tá? No finalzinho ali Igual a primeira parte Que vai pro Sol, né? A gente substituiu ele Pela relativa que é o Mi menor Então a gente tá utilizando o Mi menor Nessa segunda parte E também aquela pequena passagem lá Do Dó com baixo Aliás, do Lá com baixo Dó sustenido Pra passar pro Ré aqui Ok? Então o finalzinho aí Terminou essa sequência Ele vai fazer agora Aquela última parte, tá? A parte de final Que segue lá a banda Tocando essa mesma sequência aqui Vamos fazer o finalzinho aqui Senhor, Senhor, em tua presença Amém 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 Vai de novo aqui, ó Ao teu nome clama E além das ondas O olhar Somente em ti descansarei Eu sou o teu E tu és meu Amém A gente fica aí, puxando essa sequência aqui Bem suave Legal? Bom Então é bem simples, tá? É uma dica aí pra vocês Eu usei aqui algumas inversões, tá? Eu já falei isso em alguns outros vídeos Você sabe que você tem várias formas de fazer o mesmo acorde, né? Se você não sabe, tá? Você pode fazer aí várias formas diferentes do mesmo acorde Talvez você tá começando e não tem esse domínio, tá? Então, talvez você conheça o Sol Maior por essa formação natural, né? A primeira formação dele Você pode fazer ele em todos na formação natural Pode tocar aí do seu jeito, tá? Do jeito que você consegue tocar Mas se você quiser aí fazer de uma forma diferente Já utilizando um pouco das inversões, tá? Você pode tá aí fazendo algumas inversões Igual o Sol Maior Você pode fazer ele assim na forma natural Ou você pode fazer ele aqui nessa outra inversão, tá? Ou nessa terceira aqui Que é a qual a gente mais usou aqui, né? Ok? Que é essa inversão aqui Si, Ré e Sol, ok? Você vai fazer o Ré aqui, ó Você pode fazer o Ré Maior Pode acrescentar mais um Ré aqui, ó Ó, dá um agudo a mais, ok? Eu vou fazer assim, ó Dá o Lá também, ó Pra preencher mais Ok? É isso aí Então é isso, pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Sugestão do Lucas Anderson Obrigado aí, Lucas, pela sua participação E se você também tem uma sugestão Não se esquece de deixar aqui o seu comentário, ok? Dá o like nesse vídeo Se você ainda não deu o like, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito E ative o sininho de notificações Curte a nossa fanpage no Facebook O link tá aqui na descrição E dá uma conferida lá também No curso do William Silva O primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo